Boa noite, Alex. Boa noite, boa noite a galera aí que está assistindo. É sempre um prazer estar aqui conversando com a galera, tirando as dúvidas, contando histórias. Então, estou bem animado para essa live. E estou pronto para responder tudo o que foi preciso. Pois é, a gente colocou uma caixinha de perguntas no Instagram. E eu convido para quem estiver chegando no Instagram, tem algumas pessoas chegando, se vocês forem lá para o YouTube, como eu coloquei aí, no YouTube, vocês podem colocar as perguntas, que as perguntas vão aparecer aqui embaixo para a gente fazer esse papo com o Alex. Mas agora, tinha uma caixinha de perguntas lá, e eu vou fazer essas perguntas, viu, Alex? Para você, mas quem tiver mais perguntas, pode colocar aí. Alex, vamos ver esse papo. Alex Malacarne, um atleta pró, pelo Specialized, já entrou cheio de méritos na equipe Specialized de Brasil. Está em uma equipe bastante importante, vou deixar ele falar. Teve bons resultados, ele vai contar tudo isso para a gente. E tem algumas provas interessantes que ele vai participar, entre elas, com um super campeão. Então, eu quero saber toda essa história, quero que você continue isso para quem está nos assistindo. Porém, eu quero que você comece um pouquinho lá no início, mas não precisa contar os detalhes, que depois eu vou indicar para o pessoal um tanto de vídeo que o Alex tem contra essas histórias, que é bastante interessante. Mas tem algo que é importante falar sobre como você desejou ser esportista, o quanto você desejou ser bom, e como que você percorreu o caminho antes de ser pró, antes de entrar na Specialized. Conta aí, você ia ser jogador de futebol? Então, vamos lá para o início, né? Hoje, vou me apresentar primeiro, né? Como você falou, eu sou o Alex Malacarne, tenho 19 anos e moro aqui no oeste do Paraná. Iniciei a bike em 2015, final de 2015, começo de 2016. Foi onde eu entrei mesmo no mundo da bike. Mas antes disso, eu usava muito a bike para ir jogar bola. Então, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol e usava a bike para ir treinar, todos os dias. Então, a bike sempre esteve presente na minha vida. Mas eu gostava muito de andar de bicicleta e como jogador, eu sempre queria ser o melhor. Então, quando me falaram que tinham corrido de bicicleta, eu resolvi ir e continuei com aquela fome de sempre querer ser o melhor, sempre querer melhorar dia após dia. e isso me colocou onde eu estou hoje, graças a Deus. Mas iniciei em 2016 nas competições e fui crescendo degrauzinho por degrauzinho, nível a nível, saindo do regional para o Campeonato Paranaense, aí Campeonato Brasileiro, provas internacionais. E hoje, felizmente, eu estou nessa equipe internacional, podendo ficar na Europa durante a temporada toda, correndo as melhores provas de mountain bike do mundo. Então, resumidamente, eu iniciei em 2016 e fui passando cada passinho, cada degrau e hoje estou aqui sendo muito feliz, fazendo o que eu mais gosto. Fala, Alex, você começou em 2016, então, qual era a sua idade na época? Em 2016, deixa eu fazer as contas que eu tinha 14 para 15 anos quando eu comecei a pedalar. Minha primeira competição foi em 2016, mas em abril de 2016. Então, eu tinha recém feito 15. E... É, porque você era juvenil, né? Eu fiz a pergunta assim, você corria juvenil. Isso. Na verdade, ó, estou até enganado, não sei nem que idade que eu tinha. Eu comecei, eu era o último ano de infanto juvenil. Então, no último ano de infanto juvenil, com 14, eu comecei o mundo das competições. Aí tem algo que serve de inspiração para muitas pessoas, porque, pelo que eu entendi vendo a sua história, quando você tentou, quando você quis jogar o futebol, você já tinha, claro, você queria ser um grande atleta. Você já tinha a intenção, não era uma brincadeira para você. Sou enganado? Fala um pouco sobre isso, que é esse desejo de crescimento e esse caminho que você vem percorrendo até onde você está hoje, o quanto você pode alcançar ainda. É, exatamente. Como eu disse, eu sempre, desde muito pequeno, eu sempre fui muito competitivo em tudo que eu fazia, não importava no que, se fosse correr até na esquina, pular mais longe, até nas brincadeiras, eu queria sempre ser o melhor. Então, no esporte, no futsal, que era o que eu praticava, eu tinha, sim, o desejo e o sonho de ser jogador de futsal profissional. e, então, eu me dedicava muito, treinava praticamente todos os dias e eu estava conseguindo algumas oportunidades e aí eu só passei essa fome de crescimento para a bike. E isso me ajuda muito no dia a dia, nas competições, porque cada vez eu quero melhorar e nunca estar suficiente. Então, isso é muito bom para um atleta profissional. Então, assim, você sempre desejou e tem lutado para isso, né? Em 2017, você foi campeão juvenil, é isso mesmo? Isso, em 2017, na verdade, eu fui para o meu primeiro campeonato brasileiro, que foi lá no Espírito Santo, onde eu fiz terceiro no campeonato brasileiro no STCO. É uma história interessante, você corria ali, você estava disputando com o Gustavo, né? Exatamente, foi o meu primeiro brasileiro, foi a primeira vez que eu encontrei os atletas que corriam as provas nacionais, porque eu só corri aqui na região. Então, eu cheguei lá no Brasileiro, corri com o Gustavo, corri com o Thiago Freitas e a galera ali que estava também no próximo PRO, que é assunto também para ser falado. Exatamente, eu me lembro da Neira. Mas é, em 2017 foi o primeiro campeonato brasileiro e consegui ficar em terceiro. E quem ganhou foi o Gustavo Xavier, então a briga vem desde o início. É, bem bacana, essa história do Gustavo Xavier que a gente me acompanha, a história que acompanha o mountain bike brasileiro, desde a base ali eu venho acompanhando, então eu me recordo dessa briga saudável aí para ver quem é o melhor. E hoje até vocês vão correr juntos, nós vamos falar já já, a parceria que hoje há e o que vocês vão fazer os planos futuros. E aí, um grande salto na sua carreira 2018, próximo PRO, quando você entra para a Specialized. Fala rapidamente o que isso foi importante para você e quais foram os aprendizados antes de você entrar, antes de você ser escolhido. então, em 2018 foi o ano, eu digo que foi o ano que mudou a minha vida, em 2018 eu saí de casa no início do ano para morar em Santa Catarina na equipe da Bike Point com mais sete meninos da mesma idade que eu, então eu tinha apenas 15 anos, 16 anos, saí de casa para morar sozinho, sem pai, sem mãe e tinha que me virar. Então, isso já foi uma experiência que eu pude aprender muito, muito, muito. E lá eu vivia só para bike, eu respirava bike, ia de bike para escola, fazia tudo de bike, então eu me dedicava 100% a isso. Naquele ano, eu consegui vencer meu primeiro campeonato brasileiro e de cross-counting e também de contra-relógio. Então, porque a equipe lá onde eu fui morar era de ciclistas de estrada. e no meio de tudo isso, morando sozinho e treinando todos os dias, se dedicando ao máximo para ser campeão brasileiro, apareceu essa oportunidade chamada Próximo Pro e até no início a gente fez a... a galera fez a inscrição e não não estava dando andamento, já tinham até perdido perdido a a esperança. Mas aí passou o brasileiro e não deu, acho que um mês eles retornaram e falaram, a gente vai na continuidade no programa, e foi um programa muito legal, muita... Muito legal. Vamos dizer assim, as fases que tinham ensinou muito para todo mundo que estava presente, não só para mim. Todo mundo teve que se dedicar muito para conseguir avançar a fase, isso foi muito importante. E tem algo que foi assim, muito importante, assim, o Próximo Pro já deu uma virada, antes de você ser escolhido, estou falando antes da escolha, já deu uma virada na sua cabeça que você traz até para hoje, você pode compartilhar conosco para os outros aprenderem e me permita falar também que quem quiser procure, está ainda no canal do MTB 90 que fez um trabalho, eu espero o MTB 90 continuar com esses trabalhos, então todos os episódios do Próximo Pro estão lá, são 10 episódios se eu não me engano. Estão. É, durante o programa do Próximo Pro, como eu disse, eu puse a aprender muita coisa e uma das coisas que eu aprendi e uso muito até hoje é isso que eu estou fazendo agora, essa conversa, esse desenvolvimento em frente às câmeras, com o público e tudo mais, porque antes do Próximo Pro eu não tinha muita intimidade com isso, mas durante o Próximo Pro eu consegui me desenvolver super bem e isso ajudou demais eu ser escolhido e isso me ajuda até hoje a poder alcançar mais gente, poder incentivar mais gente e pra mim isso é um dos melhores aprendizados que eu consegui tirar, mas fora isso eu aprendi muito sobre as regras do MTB, o que era, vamos dizer assim, as provas pra você passar de fase no Próximo Pro é que você tinha que estudar o regulamento da UCI, então você estudava e aprendia com isso, então você chegava nas corridas e você sabia o que era certo, o que era errado, o que você tinha que fazer e isso também faz muito parte da minha vida hoje. Interessante, então é mais do que simplesmente fazer força, né? Então, eu já me ligo outra pergunta que eu queria te fazer aqui, de qual é a importância que dá, é o quanto que a pessoa tem que ser forte, o quanto que a pessoa tem que ser técnica e o quanto que a pessoa tem que ter cabeça. Então, quando aconteceu o Próximo Pro ainda nesse assunto, é uma curiosidade bem legal, a gente teve os finalistas, quatro finalistas do programa e a gente foi pra São Paulo fazer teste de técnica, teste de potência e enfim, e no teste de potência eu era o mais fraco, você acredita? Eu era o mais fraco no teste de potência e eu fui escolhido, então, ali no ciclo de alta performance a potência, a força não é tudo que você precisa pra ser um atleta de alto rendimento, você precisa ter um conjunto de fatores que vai muito além disso, então, toda essa questão psicológica, toda essa questão social faz muita muita diferença nesse meio. Ou seja, você foi escolhido, a escolha foi certeira, o olhar do pessoal é certeiro, você foi escolhido por todo o potencial de ser humano que transmite muita a política e os propósitos da marca, no caso, a Specialized que foi a provedora dessa questão toda do Próximo Pro. E dentro da Specialized, qual foi a conquista, a primeira grande conquista, como é que foi essa trajetória aí da Specialized Brasil? Então, quando eu entrei pra Specialized, eu coloquei na cabeça e me motivei muito com isso que foi, pô, agora eu tenho que honrar essa camisa. Então, eu me dediquei muito, comecei a treinar com o Henrique Funtado, que é meu treinador até hoje, e naquele ano foi o primeiro ano que eu tinha um treinador, que eu tinha uma planilha decente, vamos dizer, e eu não falhei em um treino porque eu queria trazer o resultado, queria honrar a camisa que eu estava usando, poder mostrar que eles tinham feito a escolha certa, mas a grande conquista mesmo aconteceu lá em julho, quando eu venci o Campeonato Brasileiro na Junior, e isso era uma das coisas que eu mais queria naquele ano, porque era meu primeiro ano e eu poderia usar a camisa de Campeão Brasileiro no segundo ano, e isso para mim era muito importante e felizmente consegui e foi inesquecível, para quem não viu, tem vídeo por aí da chegada, a chegada foi acidente, mas deu certo. no vídeo corta o acidente, aí corta só a arte sua, aí no corta o acidente já mostra você deitado lá vibrando emocionante, então o vídeo ficou ótimo, se combinasse não daria certo. Não, se eu tentasse fazer não ia dar certo. É, Alex, eu fiz essa pergunta para levantar uma bola aqui, porque eu já já venho acompanhando você, já sei dessas histórias todas, era que você estava focado, eu tenho que ser bom, é lá no campeonato nacional, no campeonato brasileiro, porque você teve resultados que não foram tão bons já na Specialized, e aí se consagrou lá, porque você estava com a cabeça lá, então eu fiz essa pergunta que é sobre, para você falar um pouco mais sobre essa sua cabeça, que eu já percebi desde quando você conto o início da sua história, sobre o focar, sobre o desejar, e o lutar, não só desejar, não só sonhar, mas o lutar para realizar, então você tinha algo claro e começou a trabalhar, para você falar um pouco mais, nos ensinar mais sobre isso, inspirar tantas pessoas que tem você como um espelho, uma inspiração, até tão jovem e conquistando, vamos falar já das conquistas seguintes já. É, realmente, naquela corrida eu estava diferente, cara, eu larguei naquela corrida com a força que eu não tinha, nas pernas, a força mesmo veio lá da cabeça, veio do fundo lá, e foi uma virada de chave muito impressionante, porque como você falou, a gente, eu e o Gustavo vinha brigando desde daquele primeiro ano, então naquele ano eu não tinha ganhado nenhuma corrida dele ainda, e chegou o brasileiro, eu só tinha ficado em segundo, e eu precisava, então eu estava, vamos dizer assim, sob pressão, eu precisava, queria muito ganhar o brasileiro, mas não tinha ganhado nenhuma corrida do meu principal adversário, isso poderia ter me derrubado, só que eu consegui administrar a situação e isso me motivou ainda mais, então, já na largada eu saí com um sangue no olho, impressionante, que eu não sei nem explicar, mas tudo já se decidiu na primeira volta, o que eu tinha traçado a estratégia que poderia acontecer, infelizmente deu certo, mas como você disse, eu estava extremamente focado nessa corrida, desde o início do ano, o principal objetivo era o campeonato brasileiro, então tudo que eu vinha fazendo era o campeonato brasileiro, todas as corridas que eu fiz antes do campeonato brasileiro, com o Gustavo, que eu acabei ficando em segundo nelas, serviu muito de aprendizado para o campeonato brasileiro, porque eu sabia como o Gustavo andava, porque eu só andava atrás dele, então eu consegui estudar o Gustavo correndo com ele, e na hora que chegou lá no campeonato brasileiro, eu consegui colocar em prática e deu certo, mas naquele dia eu estava extremamente focado, uma pessoa que falou isso naquele dia foi o Christian, do Segredos do Motobike, o Dr. Christian, que ele falou, cara, tem essa percepção assim de observar a pessoa também, ele tinha me visto correr as outras, e na hora que ele me viu na primeira volta, ele falou, cara, eu nunca te vi do jeito que você estava nessa corrida, nunca tinha te visto daquele jeito, e aquilo me deixou um pouco pensativo, eu falei, caramba, eu estava tão diferente assim, mas eu estava inteiramente na corrida, eu não estava pensando mais em nada, então isso faz total diferença, e isso é uma das coisas que eu mais aprendi esse ano, correndo lá fora, você estar 100% com a cabeça na corrida faz muito diferença, faz muita diferença, e não sei se já posso falar, ou se você quer perguntar depois, da minha experiência no Mundial esse ano, que tem a ver com esse Campeonato Brasileiro de 2019 também, já pode falar, sim, no Brasileiro de 2019 eu estava extremamente focado, eu estava ali com a cabeça 100% na corrida, e esse ano eu tinha feito uma corrida, tinha feito umas corridas boas, largado sempre na oitava fila e terminado ali no 25º, então eu cheguei lá no Campeonato Mundial com essa expectativa de poder fazer um Top 20 e tudo mais, só que aconteceu alguns imprevistos durante a semana, eu acabei sendo, vamos dizer assim, deportado da Europa, tinha que sair correndo logo depois da na corrida, era, aí veio a pressão dela, para não assustar o pessoal deportado, é porque estava passando o prazo e podia ficar lá com o vice-temporário, exatamente, o pessoal acha que se fez, é, é uma questão burocrática, é, mas, aí veio a última corrida do ano, preciso performar bem, então, eu criei uma pressão super enorme na minha cabeça, e, quando eu larguei, eu queria de todo custo ir para frente, só que eu não estava conseguindo, e quando eu acabei o Start Loop, e comecei a primeira volta, eu não tinha mais força, eu esgotei todas as minhas energias, mas não era física, era mental, então, eu esgotei todas as minhas energias mentais, já no Start Lap, chegou na primeira volta, não consegui mais fazer força, porque quem manda no corpo é a cabeça, e eu não tinha mais essa energia para poder mandar no corpo, eu tinha as pernas para fazer o Top 20, só que eu não tive a cabeça para isso, e isso nunca tinha me acontecido antes daquele campeonato mundial, antes daquela corrida, então, a hora que acabou a corrida, eu fiquei duas, três horas pensando no que eu senti, no que aconteceu, tentando juntar os fatos, porque aquilo tinha acontecido, conversei com o meu técnico, e tudo foi se esclarecendo, e faz total sentido, tudo que aconteceu foi uma extrema pressão que eu mesmo criei sobre mim, e isso acabou me tomando toda a energia que eu precisava durante a corrida, e lá no campeonato brasileiro, eu estava 100% focado, não tinha pressão, que eu não tinha ganhado ainda, então, tudo que viesse ia ser lucro, vamos dizer, e já nesse campeonato, eu acabei, eu ganhei esse campeonato mundial, eu acabei sofrendo com a pressão, mas isso foi extremamente valioso, terminei em 70, essa foi a pior corrida da minha vida, mas foi a corrida que eu mais tive aprendizado, cara, foi a corrida que eu mais aprendi, não em quantidade, mas isso faz muita diferença, isso que eu aprendi faz muita diferença na vida de um atleta profissional. Alex, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, enquanto você falar, eu vou tentar utilizar um recurso aqui, trazer para a nossa tela, aqui, ver se dá certo, eu faço até questão de trazer, porque quem está nos assistindo aqui é a Camila Mello, e essa entrevista final foi a Camila que fez, Camila, um abração, obrigado por ajeitar tudo, ver se o áudio sai para vocês. não está saindo, não. O som não está saindo, não? Para mim, não, não estou ouvindo, não. Ah, que pena. mas eu vou resolver isso, eu vou resolver isso depois. Enquanto a gente conversa aqui, vou tentar, vou pedir a minha equipe técnica aqui, que eu estou com o pessoal aqui, iluminação, som e tudo, é um que chama e o outro, e o outro também, e o outro, e o outro, eu tenho que resolver tudo sozinho aqui, mas acho que, eu tenho que fazer tudo só aqui, mas a gente vai dar conta, eu vou tentar trazer esse aqui, que é a sua entrevista, da campeão brasileiro, que é onde você teve todo esse foco, e quem me entrevistou no final, esse aqui é do canal MTB 90, foi até a Camila, que fez essa entrevista aqui, bem legal. Pois é, mas assim, você falou do seu, do campeonato, desse campeonato, você não foi bem, mas aí você correu recentemente Snowshoes, a última etapa da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, já na Sub-23, não é? Isso. E vamos lembrar quem é da Sub-23, fala os grandes atletas que são Sub-23, que estão aí botando o terror na elite, só para ver o nível da Sub-23. No Brasil ou no mundo? Não, no mundo, no circuito mundial. É, tem o Martinho Vidal, que hoje é campeão mundial, mas que já participou várias vezes em Araxá, já deu um trabalho para o Henrique Arvancini, já, e tem mais um ano de Sub-23, não sei se ele vai correr na elite, mas tem o campeão europeu também, tem o americano que é extremamente forte, é da mesma idade que eu, que está ali, já ganhou uma etapa da Copa do Mundo, então o nível da Sub-23... O que é? O Blevis, né? Não, na minha categoria, o Blevis hoje ele é elite, não é mais Sub. Mas ele não é, ele tem qual idade do Blevis? Porque eu estou falando assim, tem alguns atletas... Ele tem 23, o único que está correndo na elite hoje, que está dando um trabalho assim, violento, é o Pitcock, né? Ele ainda era Sub esse ano, e estava ali batendo, todo mundo ganhou olimpíadas e tudo mais, só que ano que vem ele já tem idade de elite, já, esse ano ele era Sub ainda. É porque eu falo isso assim, para deixar claro para o pessoal, quando fala o Sub-23, a turma da Sub-23 é a turma que põe terror na elite, né? E você fez agora Snowshoes, qual a sua classificação em Snowshoes? Fiz décimo. Décimo. Então, entre os dez melhores do mundo da Sub-23, é demais, cara, isso é demais, parabéns mesmo, e esse é um sinal que a gente vai ver você aí, nos dando essa alegria por muito tempo. Obrigado. Fiquei muito feliz por isso, parabéns. Então, vim do campeonato mundial, posição 70, e essa foi a primeira corrida depois, só que, depois que passou o mundial, eu falei, pô, preciso mudar algumas coisas, preciso mudar alguns hábitos, preciso melhorar nisso, eu tenho as pernas, eu preciso melhorar essa questão psicológica, mental, e comecei a colocar em prática e felizmente deu certo, contra fatos não há argumentos, como dizem, consegui terminar em décimo lá na Copa do Mundo, depois da pior corrida da minha vida, então, super, super valioso. Muito bom, muito bom. bem, e hoje você está, é uma coisa muito sugêneris, você está em duas equipes, realmente. Depois do Próximo Pró, você entrou na Especialize Brasil, e hoje você está na equipe que revelou Tom Pitcock, o Blevis, que foi campeão de etapa, campeão mundial, primeiro campeão mundial de short track, você está na Trinity, conta um pouco sobre isso daí, a atleta feminina também, que está no Beran, está sempre bem olhada na Trinity, me pergunto, esqueci o nome, perdão. Heleen? Heleen. Então fala um pouco mais aí, dessa sua, você na Trinity, correndo na Europa, essa temporada de Europa, rapidamente, que aí nós já vamos para as atualidades e planos futuros. É, duas equipes, é um negócio assim, caramba, você tem duas equipes, mas, como você falou, quando eu ganhei o próximo Pró, eu entrei para Especialize em Racing BR, e, consegui crescer dentro do time, e consegui uma oportunidade, para estar correndo lá fora, correndo na Europa, correndo nas principais corridas, e essa equipe era nada mais, nada menos, que a Trinity Racing, que foi a equipe que revelou o Pidcock, colocou ele lá onde ele está hoje, então, quando apareceu essa oportunidade, eu fiquei extremamente animado, falei, caramba, eu vou entrar na equipe do Pidcock, cara, como assim? Massa demais. Era, tipo assim, coisa de outro mundo, muito, muito alto, e, daí, só que a equipe da Trinity é lá na Europa, então, quando eu correria no Brasil, eu não precisaria do suporte também, e aí, como Trinity, Specialize Racing BR, é tudo Specialize, fazia muito sentido, eu poder ter essas duas equipes, quando eu estivesse no Brasil, eu teria o suporte da Specialize Racing BR, enquanto eu estaria na Europa, eu teria o suporte da Trinity Race, então, é por isso que eu tenho duas equipes, eu não tenho, vamos dizer assim, dois, duas bikes diferentes, dois, entendeu? É, Specialize, só que eu tenho suporte diferentes, em diferentes partes do mundo. Cara, isso é incrível, né? então, assim, é uma equipe factory, né? É, é uma, é uma, a equipe da Trinity é uma subdivisão da Factory Racing, da Specialize Factory Racing, e, falando nisso, lá em Snow Shoe, foi muito legal, porque eu pude ter toda a estrutura, e estar com todos os atletas da Specialize Racing, então, eu estava me sentindo na Specialize Racing, é Factory Racing, era como se eu estivesse dentro do time da Factory Racing, que era o meu maior sonho desde que eu entrei na Specialize, estava com todos os mecânicos lá, com toda a estrutura que a Factory tem, conversando com os atletas da Factory, dando risada, então, isso foi uma experiência muito legal. E agora, as próximas corridas, eu vou ter o apoio deles também, como nessa que a gente já vai entrar, que é a maior corrida de todas aí. a maior corrida de todas, Cape Epic, vai acontecer agora, exatamente, quando de outubro? Dia 17. 17 de outubro, Cape Epic, exatamente, Cape Epic, uma prova de oito etapas na África do Sul, é a grande corrida de mountain bike do mundo, e para quem está chegando na live agora, é o que nós tivemos esse papo antes, o canal Pedalando Junto, na realidade, ele meio que começou lá em 2019, eu fiz as transmissões do Cape Epic, acordava de madrugada e já tentava transmitir aqui para o Brasil com a narração, e fechamos, eu fechei com o Cape Epic, para 2020, estava tudo certo e aconteceu o que aconteceu, seriam vários brasileiros mandando notícias de lá, e aí nós conseguimos fazer o acordo para 2021, quando olha a relação lá, e na mesma etapa estava terminando de fechar isso aí, sai a notícia, Alex Malacarne no Cape Epic com o Christoph Salser, bem, a nossa torcida é para Alex Malacarne, agora eu fico pensando o aprendizado que ele vai ter com o Christoph Salser, fala um pouquinho sobre como surgiu isso para você, o que isso representa para você, e para quem não conhece, apresenta e fala um pouquinho quem é o Christoph Salser. Então, a história com o Cape Epic começa primeiro com a história com o Christoph Salser. Eu fui conhecer o Christoph Salser lá na Suíça em 2019, quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá no Centro Mundial de Ciclismo. O Christoph Salser mora perto lá, mora na cidade vizinha, e durante esse estágio a gente fez um treino junto com ele nas trilhas. Então, lá eu conheci ele, e depois daquilo ele começou a falar bem de mim para o pessoal da Especialize, Especialize Global, Especialize Factory, e foi ele também um dos principais motivos, vamos dizer assim, motivos por ter entrado na Trinity. Ele subiu, vamos dizer assim, ele carregou a minha ficha dentro da Especialize, e os caras falaram pô, a gente precisa ter um sul-americano no time. Aí o cara já falou, tem esse aqui lá no Brasil, Alex Malacarne, foi muito culpa do Salser ter enchido a cabeça deles lá. Mas, em 2020, o Salser era para correr o Cape Epic com nada mais, nada menos que Thomas Pidcock, que era o atleta da Trinity. Então, desde 2020, o Salser já tinha um ligamento, vamos dizer assim, com a Trinity, que ele ia correr com o Pidcock, mas infelizmente não rolou, e hoje o Pidcock não está mais na equipe da Especialize. e quem apareceu na oportunidade ali fui eu, que sou o mascote, vamos dizer assim, da Especialize, e como ele já tinha falado bem de mim lá dois anos atrás, ele aceitou correr comigo, mas eu também ainda não sei quem que falou assim, ó, isso aí, você vai correr com isso aí, ou quem que me escolheu, se foi ele que falou, não, eu quero correr com o Alex, ou como que foi, ainda vou descobrir isso e até o final do Cape Epic eu vou tirar a linha para essa história, mas foi muito legal isso, ter o Christopher Salser como dupla hoje no Cape Epic, maior prova de mountain bike do mundo, é algo surreal, e quando me falaram isso a primeira vez, que eu não tinha planos de correr o Cape Epic esse ano, eu coloquei lá no planejamento da equipe, falei, ah, calendário, né, tava lá o Cape Epic, bike, né, bike, né, me seleciona, não ia recusar, e aí na metade do ano, o meu manager lá da Trinity falou, cara, de 0 a 100, quanto você quer correr o Cape Epic? Eu falei, cara, 110%, 110%, quer correr o Cape Epic, 110%, e ele falou assim, e com o Christopher Souser, aí eu falei, 120%, mas era só uma ideia, não tinha nada certo ainda, mas já naquela, naquele dia já fiquei muito feliz, só por ter recebido essa proposta, vamos dizer assim, você quer correr? já era uma opção, e foi dando andamento, e quando confirmaram mesmo, que eu ia correr com o Souser, eu fiquei extremamente feliz, e não vejo a hora disso acontecer. Alex, isso é muito bacana, e aí eu peço, você fala que você ainda quer saber por que que te escolheram, mas se você conseguir descobrir, ou se você já pensou sobre isso, para poder falar com a gente, e as pessoas, para compartilhar esse conhecimento, por que que Christopher Souser gostou de você? Porque vocês não estavam correndo, vocês não estavam em uma corrida, somente, apesar de que era um training camp, tinha algumas questões lá de performance e tudo, porque não seria as mesmas coisas que você foi escolhido como um próximo pró, é todo o potencial, e toda a sua personalidade, do que isso representa, porque um atleta tem que ser muito mais força, tem que representar alguma causa, tem que comunicar bem. Eu acredito muito, e sei que uma das coisas que me colocou na Especialize hoje, que aconteceu durante o próximo pró, foi a vontade que eu tinha de sempre querer aprender mais, sempre estar buscando conhecimento, sempre querer saber mais, perguntar, e por que, e como, e essas coisas valem muito para uma equipe de desenvolvimento, porque eles veem que o atleta quer aprender, que o atleta quer melhorar, então acredito que foi isso uma das coisas que fez o Salser gostar de mim, porque a gente fez o pedal lá e tal, e eu conversei muito com ele, eu estava ali aprendendo a falar inglês ainda, só que eu usava todo o inglês que eu tinha para tentar tirar o máximo dele, ele sabe, ele tentava perguntar, quando você começou, como que você começou, cara, você tem tantas bikes, assim, como é que é, sabe, aquela vontade de menino novo, de querer saber tudo, como é que é, para onde é chegar no nível dele, então acredito que isso encantou um pouco ele, e fez ele gostar, e me colocar onde eu estou hoje. Eu acho que nós não falamos para o público aí, quem é Christoph Salser não, só de KPF são cinco títulos, e ele é campeão, fenomenal, ele é campeão de XCM também, não é? Campeão mundial, campeão mundial de XCM, medalhista olímpico, se não me engano, medalhista olímpico, bronze em Atenas, e já ganhou etapa de Copa do Mundo, só que não foi, não tem o título mundial de XCO, mas tem XCM, não é isso? Isso, então você é uma lenda. É, quando eu fui pesquisar, falei assim, tem muita coisa assim, não consegui identificar não, mas ou seja, é muito título, o cara é muito bom, e tem muito para ensinar para o Alex Malacarne, então a gente vai ver o Alex Malacarne crescendo mais ainda, é, aí. Pois é, Alex, eu vou estar o Peladano junto, vai fazer a transmissão, vai comentar sobre o KPR, trazer essas informações, e você será um de quatro brasileiros, antes tinha quase 30 brasileiros lá, mas depois dessa confusão, lógico, a pandemia, todo mundo mudou para 2022, né, você vai ser um de quatro brasileiros só no KPR, porque os brasileiros gostam muito do KPR. O Avancine não vai estar lá, né, então a nossa torcida vai ser somente para você, seria para o Avancine e para você, agora vai ser somente para você, então vai estar o Brasil inteiro trouxendo para você lá no KPR. A dupla sua, é uma categoria específica, como fica ali nas categorias do KPR? A gente está na Open, então a gente vai correr junto com os elites ali, Os elites. não tem diferença não, é a Open, vai ter duplas da Specialized Racing, e toda a estrutura deles também vai estar ajudando eu e o Salser. E tem uma grande ultramaratona no Brasil, mas deixa eu puxar um pouquinho que você falou aí sobre sobre o seu desejo de aprender. E você já mencionou em outras entrevistas o quanto que o Henrique Avancine te inspira. Uma das coisas que fica muito claro quando a gente vê o Henrique falando, e a gente percebe isso nos resultados nele, é o desejo dele de sempre perceber o quanto que ele tem que crescer, o quanto que ele tem que crescer. Mesmo estando onde estando, que é incrível, ele quer sempre dar um passo acima, tem essa mentalidade de crescimento. Me fala um pouco mais sobre essa sua inspiração que o Henrique te traz, e o que mais você tenta tirar de tudo isso que ele tem ensinado e tem mostrado para o mountain bike nacional. É, o Henrique com certeza é a maior fonte de inspiração aqui no Brasil, tudo que ele fez pelo mountain bike brasileiro, tudo que ele conseguiu alcançar todas as barreiras que ele rompeu para estar onde está e colocar um brasileiro lá, ajuda muito o mountain bike brasileiro. Ajuda a esclarecer os caminhos, porque ele foi de peito aberto e vamos dizer assim, abriu a trilha no peito. E agora a gente está vindo no traçado que ele fez e melhorando ainda mais. Então, o Henrique foi o cara que conseguiu essa façanha, vamos dizer assim, colocar o Brasil entre os melhores países de mountain bike do mundo. E agora, os próximos que vão vir depois dele, os próximos que vão vir depois de mim, vão vir cada vez melhor, com cada vez mais conhecimento. e isso eu acredito que vai ajudar muito o mountain bike brasileiro. Mas, com certeza, eu me inspiro muito no Avancini por tudo que ele fez, da forma que ele fez e tudo que ele passa para a gente, tanto de inspiração quanto de conhecimento. Muito bom. Alex, deixa eu já trazer algumas coisas aqui que estão sendo comentadas tanto no YouTube quanto no Instagram. o Dendes aqui falando que é bom demais e que deseja uma boa sorte aqui no KPF. E vai lá, arrebenta e curte lá, bicho. É muito bacana. Bem, uma pergunta aqui capciosa, mas eu vou fazer uma pergunta aqui questionando. Vocês serão como equipe de apoio para a equipe elite da Specialized, aquela backup, que aconteceu isso na equipe Scott? Não, não tem nenhum... Por enquanto, vamos ver como é que vai o andamento do KPF. Mas não tem nada definido, assim, você vai com o Souser porque vocês vão estar lá de backup para a Specialized. Mas se caso aconteça alguma coisa lá, a gente pode estar lá para ajudar, mas não tem nada definido e certo. Não, você vai para o seu backup. Sabe? Então, vamos voltar um pouquinho até a fita aqui, a sua passagem pelo ciclismo de estrada lá em Criciúma na equipe Bike Point, que teve um episódio que você entrou para ser um gregário, porque isso acontece muito nas provas, a equipe coloca, então, tem o principal que todo mundo, se puder trabalhar, se o principal precisar de ajuda, os outros, é uma equipe que vai ajudar, claro, mas chega um momento que tudo muda e você teve essa passagem, você entrou para ser gregário e depois passou a ser um dos atletas principais da equipe. você tocou um ponto muito interessante, eu entrei lá na equipe da Bike Point, eu e mais um só que fazia mountain bike, então, nos ciclismos de estrada a gente seria o gregário para aqueles que se dedicavam 100% ao ciclismo de estrada, só que consegui evoluir muito e quando eu cheguei lá eu era o pior do time e próximo ao brasileiro eu era o melhor, então, mas mesmo assim eu ganhei o Campeonato Brasileiro contra Relógio e no Campeonato Brasileiro de estrada eu fui gregário eu consegui infelizmente deu tudo certo consegui fazer a equipe ser campeã brasileira primeiro e segundo e terminei em quinto mas essa questão de ser gregário é muito legal às vezes muitas vezes o gregário ele é mais forte que o atleta principal porque o tanto que ele tem que trabalhar para que o cara principal esteja bem é fora fora do comum assim tem que dar o sangue mesmo até cair para o lado e tem vezes que não cai para o lado vai até o fim mas só que tem vezes que a marreta vem e desce com força mas muitas vezes o gregário ele é até mais forte que o principal é porque é porque quem não é muito familiarizado acredita que o gregário é um segundo escalão mas não é um segundo escalão é do primeiro escalão dentro de um time o time tem importância a todos então tem muito ah não vamos lembrar o atleta brasileiro a gente fala muito de mountain bike mas nós temos no Brasil o Murilo Ficha do ciclismo de estrada que sempre foi um super gregário foi capitão ali bem bacana o Alex deixa eu já puxar também algumas perguntas aqui então já vou fazer uma pergunta já logo depois do KPF que aí eu fiquei impressionado o quanto que você tá querendo correr dos caras logo depois do KPF pouco tempo depois Brasil aí não aí no meio ainda tem o campeonato brasileiro né no meio verdade verdade cara caramba então eu tenho assim 18 dias de corrida em 30 dias loucura Brasil Ride dupla com a pessoa que você ficava ali que era o seu alvo vou pegar aquele ali Gustavo Xavier Brasil Ride você vai correr com Gustavo Xavier qual a expectativa vamos ver como é que eu vou estar né de saúde correr o KPF voltar pro Brasil correr o campeonato brasileiro e aí pra Bahia correr o Brasil Ride eu estou muito curioso pra saber como que eu vou estar fisicamente ou eu vou estar destruído ou vou estar muito bom é 8 e 80 então vamos ver como é que vai ser mas estou muito animado sempre que escorrer o Brasil Ride desde que eu comecei a assistir a prova falava caramba essa prova é demais eu dormi lá na barraca lá no meio da fazenda no meio do nada deve ser uma coisa incrível então esse ano ainda poder correr com o Gustavo que é um atleta fortíssimo e a gente vem dividindo quarto desde que ele entrou na equipe então a gente está muito entrosado e vai ser a primeira prova nossa em dupla mas a gente já teve ali o aquecimento no Brasil Ride o Arm Up como diz o nome né e a gente pôde ver que a gente está realmente muito entrosado e eu acredito que vai ser muito legal e o nível muito parecido que aconteceu na Copa Inglaterra Nacional né vocês ali sempre muito próximos agora em Araxá isso então acredito espero que a gente possa brigar pela classificação geral vai ter atletas bem fortes vai ter dois atletas do top 5 do campeonato mundial vai ter atletas que já foram campeões mundiais algumas vezes então o nível vai estar alto da mesma forma e esperamos poder brigar pela geral pelo pódio e vai ter eu também eu também vou pro Brasil Ride só que não vou estar concorrendo com você não que eu vou estar de corporativo é de trio ai top estou feliz também que eu vou pro primeiro Brasil Ride e nós vamos fazer uma matéria bastante interessante lá durante a Brasil Ride e antes também eu já convido fique atento no canal Pedalando Junto que a gente vai trazer tudo o Brasil Ride aqui também no Pedalando Junto estão perguntando aqui entre as perguntas da caixinha como foi a sua recuperação que eu quis trazer essa pergunta até porque tem muito isso prova de etapa que se recupera rapidamente como foi a recuperação do XCC para o XCO lá em Araxá e qual é a estratégia de recuperação que você tem que chegar pronto no Brasil Ride depois de oito etapas lá e recuperar de uma etapa pra outra e de uma prova pra outra é muito legal isso a gente pensa pô vou correr o short track e no outro dia vou estar destruído não vou ter perna pra correr com o cross-counter mas cara você chega lá pra largar o cross-counter é como se você como se nada tivesse acontecido é como se você tivesse realmente aberto o pulmão assim e você tá indo melhor na prova de XCO foi a primeira vez que eu corri o short track corri o XCO então foi a primeira experiência mas a gente teve graças ao Leandro o fisioterapeuta que tava lá que é o que acompanha o Gustavo lá da cidade dele ele tava lá pra fazer todo o trabalho de recuperação então isso foi muito importante e a gente ficou tentando recuperar o máximo tomando o máximo de água possível e ficando sempre tranquilo não ficando pensando será que eu vou ter perna será que eu não vou ter então ficar tranquilo é uma das coisas que mais faz a diferença se você não ficar tranquilo vai acontecer o que aconteceu comigo lá no Mundial você vai esgotar toda a sua energia mental que é a energia que você precisa mais do que a energia das suas pernas então ficar tranquilo e aproveitar tudo faz total diferença e aqui tem até a pergunta também o trabalho com fisioterapeuta durante as competições e como é a alimentação antes das provas durante a temporada europeia esse ano a equipe da trinente tinha a estrutura bem legal tinha um fisioterapeuta então todas as corridas durante a semana da prova eu fazia o trabalho com eles e então chegava no dia da corrida estava 100% alinhado para poder entregar o que eu tinha e alimentação também durante a temporada a gente tinha um nutricionista então todo o almoço janta era o melhor possível para para poder recuperar e ter energia mas o básico ali em Araxá por exemplo eu é o básico cara você come feijão com arroz e faz total diferença eu como feijão com arroz todos os dias não tenho vou comer aqui 100 gramas de não sei o que 100 gramas de não sei o que eu pego um prato cheio aqui feijão com arroz e detono tudo mais de quilo e vai para dentro é o simples que funciona como dizem é o simples que funciona não tem caô não tem não tem pressão não tem não tem nada você come o que tem e você tenta tirar o maior proveito disso mas feijão com arroz é 100% nutriente então não tem do que reclamar e é gostoso você falou feijão com arroz aqui eu já fui logo procurando aqui as perguntas que no instagram o mr.mundice entrou primeiro ele chegou assim lindos para a gente nossa eu queria ter a participação aqui do mundice aqui para saber o que ele comeu para poder participar lá mas se o mundice estiver aí ainda tem uma pergunta aqui interessante qual é a diferença de correr fora do Brasil e andar aqui no Brasil e pergunto também qual foi a dificuldade em Araxá e eu faço uma pergunta você fazia um paralelo por aquela festa em Araxá com a etapa da Copa do Mundo fora do Brasil o nível o nível lá na Europa onde tem onde é o berço do mountain bike onde tem os principais atletas do mundo é altíssimo mas como eu disse a questão física é só um detalhe os europeus os atletas estrangeiros eles têm uma cabeça muito boa para a corrida eles conseguem tomar as melhores decisões nas melhores horas e isso é o que faz muita diferença na corrida é você tomar as decisões na hora correta às vezes muitas vezes não é o mais forte que ganha a corrida é aquele que teve a melhor estratégia que tomou as decisões na hora certa que fez um ataque na hora certa que ficou na roda na hora certa e tudo isso faz total diferença e é isso que eles têm de diferencial eles conseguem entender a corrida conseguem ver a corrida muito melhor do que a gente aqui no Brasil mas porque eles são melhor que a gente porque eles nascem assim não porque eles aprenderam isso desde pequeno e isso está começando a vir no Brasil começou a vir com a Vansini vai vir agora comigo e como eu disse depois da Vansini vai vir só cada vez atletas melhores e melhores e melhores porque toda essa essa experiência todo esse aprendizado vai ser passado para eles e é isso que os europeus têm de diferente dos brasileiros eles não são mais fortes eles não têm 7 watts quilos de FTP e a gente tem 5 por exemplo essa questão de percepção e mental e a principal é essa é uma das principais coisas que faz um atleta ser o que o atleta é só para deixar bem claro e correr em Araxá foi extremamente legal poder voltar correr com o público animal pude correr lá em snowshoe tinha vários brasileiros lá eu escutava falando português em todas as partes da pista e falava caramba tem brasileiro aqui durante a prova mesmo eu ouvia porque eu não estava habituado a correr com sabe torcida portuguesa assim falando português no meu ouvido bora 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 vai Alex vai Alex e no meio da galera lá que só falava inglês estava percebendo nitidamente onde estava o brasileiro e correr em Araxá onde a torcida furiosa dentro da pista praticamente batendo palmas gritando no seu ouvido é é incrível assim é uma energia que chega até a elevar os batimentos cardíacos e te impulsiona para frente então foi muito legal mas a pergunta era o que qual foi a minha maior dificuldade não essa diferença né e essa sensação é qual a dificuldade de em Araxá a pergunta é essa qual foi a dificuldade em Araxá fizer na caixinha lá do Instagram ah cara não tive dificuldade em Araxá eu curti 100% minha corrida cara fiz a minha minha corrida é fiz o que eu sabia entreguei o que eu podia e então me diverti muito e pude aproveitar 100% da corrida não tive uma dificuldade falando assim nossa podia ter ido melhor aquilo não tivesse acontecido não foi foi top assim foi uma experiência bacana não teve algo que aconteceu que dificultou as coisas eu simplesmente entreguei o que eu tinha o que eu sabia bacana Alex você falando aí que lá nos Estados Unidos lá em Snowshoe você ouvia os brasileiros e o quanto que a turma foi é importante em Araxá então fica a dica pessoal ano que vem Copa do Mundo no Brasil então a torcida tem que estar lá e empurrar os nossos atletas brasileiros lá para melhor performance e a torcida também empurra vou falar para vocês cara é os gringos estão muito animados para vir correndo o Brasil por conta da torcida então se não tiver a torcida cara eles vão ficar muito decepcionados então precisa aí todo mundo lá assistir gritar para todo mundo não importa quem seja que com certeza eles vão querer voltar e isso vai agregar muito para o mountain bike brasileiro então se a galera ir lá e torcer não importa para quem mas fazer muito barulho e demonstrar que o mountain bike é uma das grandes paixões brasileiras com certeza terão para o resto da vida provas aqui no Brasil provas da copa do mundo visão incrível e até campeonato mundial então a gente precisa da galera não é só o atleta que faz o mountain bike brasileiro ser o que ele é a torcida precisa estar sempre em peso no instagram nas redes sociais o brasileiro é um dos mais presentes a gente vê nas postagens as postagens na Trinity por exemplo vê muita bandeirinha do Brasil e tal o carinho da galera é bacana só que a gente também precisa do carinho ali presencial então fica aqui meu apelo e meu pedido se você puder vá para essa copa do mundo que fará muita diferença para a gente que vai estar correndo mas também para o mountain bike brasileiro aí no futuro muito interessante você ter colocado isso cara muito bacana mesmo eu estarei lá copa do mundo estarei lá com certeza e o ano que vem você corre a pergunta se você corre a copa do mundo na elite ou na sub 23 corro na sub ainda tenho bastante para aprender na sub vou continuar tomando na cabeça mas é importantíssimo estar correndo na sub onde tem os atletas da minha idade para eu que estou vindo ali de trás podendo ir pegando o bonde podendo aprender o que eu preciso fazer e tudo isso então vou continuar com ele na sub e quem sabe aí nos próximos anos eu subo para a elite vamos ver os próximos capítulos ótimo me permita aqui deixa eu ver se vai dar certo aqui só porque eu tinha tentado a outra vez e não consegui ver se agora aí que bacana agora não tem é, agora vou pular aqui um pouquinho eu consegui me tornar campeão brasileiro da Juna conta para o pessoal da MTB 90 como foi sua prova hoje já abriu no início como é que foi a estratégia para o campeonato para levar a camiseta de campeão brasileiro bom, a estratégia era fazer força mas no começo da prova já se desenhou um pouco com a largada já consegui abrir um pouco e mantive forte comecei a abrir e mantive e fui distanciando cada vez mais nas descidas eu não tive erro flui muito bem nas subidas eu consegui controlar bem a força para não afogar e nem ser pouco entendeu então foi uma prova muito bem estrategista mas não tinha uma estratégia antes foi durante mesmo que eu tracei a estratégia e agora é só aproveitar e curtir esse momento com certeza agora é um momento de felicidade é, esse momento vai ser difícil de esquecer eu acho que nunca vai sair da minha memória que é meu primeiro ano na Specialized é, era um sonho correr com a camisa da Specialized com a camisa de campeão brasileiro então felicidade não explicava muito legal, Alex foi muito emocionante esse dia legal mesmo foi, foi foi bacana eu vou até aproveitar antes de continuar aqui já que eu puxei isso daqui convidar as pessoas para irem lá depois lá no no YouTube e pesquisar pela palavra Alex Malacardi vocês vão ver essas maravilhas de vídeo aqui e o sprint final no photo finish 10 centímetros de diferença esses vídeos são legais demais muito legal então tem esse falando do perfil e como iniciou o sonho vou pular aqui só esse início inesperadamente você piscou os olhos você tá realizando o sonho você tem noção do quão longe que você conseguiu chegar eu falo cara eu tô sendo eu eu tô só andando bicicleta é muito gratificante tudo isso Alex esses vídeos são muito bonitos e eu espero que você tenha noção e me parece que você tem noção disso o quanto que essa sua trajetória é importante para o ciclismo hoje eu fiz uma postagem até te marquei nessa postagem que eu tava ia fazer a chamada aqui pra essa live a quantidade de pessoas que viram o mountain bike se destacar com o Henrique Avancini e agora a gente tem outro brasileiro outro jovem que tem tanto pra ensinar que tá vivendo um sonho e se divertindo no mountain bike que é você eu me emociono especialmente porque eu tenho um filho de 13 anos né começando agora que tá ali na juvenil também onde você começou e foi a idade que também a Avancini começou as disputas ele começou com 9 anos a andar com os pais se você tem noção do quanto isso é importante e como é que você já tá tendo cuidado fala um pouco sobre isso aí desculpa pessoal pela emoção quem é pai vou te contar cara não cara que isso chego até arrepiar aqui e fico até sem jeito mas é bacana esse esse conhecimento essa de eu poder incentivar a galera como você disse seu filho tem apenas 13 anos e já tá seguindo ali meus passos podendo se inspirar na minha pessoa podendo se inspirar na minha trajetória isso me deixa muito feliz e com certeza é uma das coisas que eu mais quero nessa nessa carreira profissional é poder incentivar os próximos os próximos atletas profissionais incentivar os atletas que estão presentes e poder cada vez mais contribuir pro motão bike brasileiro fico extremamente realmente extremamente feliz do fundo do coração com todas as mensagens que eu recebo de toda a galera algumas são bem tocantes e ver tudo isso é muito gratificante e me dá cada vez mais força pra poder continuar sendo o Alex Malacani muito bacana e eu me emocionei aqui quem entrou aqui no Instagram foi o Samuca que o Samuca se emocionou quando estava conversando com você e falando olha só onde que os brasileiros estão chegando como é que falou como é que você falou Samuca que está no Instagram está na maior equipe porra estava lá que eu era na banca muito bacana e é isso daí então isso é muito importante pra gente cara eu até já estava conversando com organizadores de prova o quanto que essas provas são importantes e teve uma época que estava uma discussão sobre atletas e influenciadores mas o quanto ter o atleta é importante porque é onde está a nossa torcida e é onde que mexe com os nossos sonhos né então você está realizando um sonho você está caminhando essa trajetória cada vez realizando um sonho atrás do outro e isso inspira outras pessoas a sonharem e correr atrás do sonho e não tem nada bom né desses momentos de felicidade quando pedaços de sonho são realizados então isso é muito importante está o Eros aqui também que é um garotinho que sempre está nas provas todas lá em Araxá ele sempre está acompanhando a live também aqui no Instagram então é muito inspirador isso e eu quis trazer essa live discutir essa live um pouco da trajetória mas peço pra quem não pôde assistir no início começar a observar esses insights que vai tendo do assim eu sonhei eu lutei eu quis ser o melhor eu foquei na equipe você falou você focou no campeonato brasileiro e foi buscando foi buscando estava pedalando com o Christoph Salser e teve curiosidade e isso aí abriu outra porta e vai abrindo vai abrindo e vivendo e aproveitando mais quer falar um pouco mais sobre isso? eu queria deixar bem claro que ser atleta profissional não é ou ganhar a corrida não é ser o mais forte você precisa sempre ter um conjunto de vários fatores porque muitas vezes a galera é se frustra ou fixa na ideia de que pô eu preciso de uma bicicleta melhor eu preciso de uma bike de carbono preciso de uma full senão eu não consigo fazer isso senão não dá pra correr então isso é só só detalhe eu comecei a correr com uma bike de alumínio 21 amartes freio mecânico e corri com ela durante 3, 4, 5 corridas e isso não era o que me me limitava então você ter a força de vontade você ter a vontade de querer aprender você ter a curiosidade de poder aprender tudo que você pode fora do treinamento vai com certeza colocar ainda mais potência nos seus pedais além do seu treinamento físico então você que está tentando ser um atleta profissional tente buscar mais essas coisas fora da performance física tente entender e poder observar como os atletas profissionais fazem o que que eles fazem e por que que eles fazem que isso com certeza vai fazer diferença se você quer se tornar um atleta profissional ou não legal muito bom no início da história acabei não puxando isso que você começou a sonhar tudo com a bicicleta simples a importância do seu avô foi a bicicleta que seu avô te deu depois sua mãe te trocou a bicicleta em toda a história então nos vídeos do Alex vocês vão conhecer um pouco mais desse passado dele e as pessoas foram tão importantes tanto que influenciaram o Alex chegar onde chegou muito bacana Alex parabéns mesmo o Lucas aqui no Instagram até falou que é pra convidá-lo pro churrasco aqui pós Brasil Ride que nós vamos fazer lá e segundo o Lucas eu vou pagar mas o vídeo tá feito viu não vou passar vou passar primeiro uma carninha aí no churrasco pós Brasil Ride é a nona etapa né que tem a sétima pra churrasco tem oitava ainda no Sá depois no domingo tem a nona etapa viu Lucas pessoal Alex assim tô muito feliz por ter tido esse papo com você por toda a sua generosidade de conversar conosco e você com a generosidade de conversar com tantas pessoas aí então tem muito conteúdo pessoal tem muita coisa que o Alex já tem falado e tem passado pra gente aí com outros canais com podcast e tudo mais não perca então agradeço muito Alex a você viu brigadão por essa generosidade compartilhar isso conosco e parabéns por toda essa trajetória obrigado eu que agradeço como eu falei no início eu adoro vir aqui falar sobre ciclismo sobre a trajetória do atleta profissional sobre minha história e sempre acabo me envolvendo bastante e é sempre muito legal muito obrigado aí a oportunidade e seguimos juntos e vou deixar aqui o convite já pra galera acompanhe pedalando junto que vai transmitir ao KPE vocês vão poder acompanhar tudo o que está acontecendo lá toda a minha trajetória com o Souser e dos principais atletas então se liga aí que vai ser vai ser bacana vai ser massa obrigado também pra Camila que providenciou essa nossa live aqui que intermediou tudo vocês até viram aí a participação dela e quem sabe a Camila vai dar umas palhinhas aí eu estou com essa expectativa viu Camila no no KPE pra poder apresentar o KPE também que ela já está tomando conta e quem não sabe tem um site lá pedalandojunto.com.br cheio de matéria a Camila tem preparado tudo isso lá pessoal brigadão pela presença o pessoal aqui já falando algumas coisas aqui bem legal infelizmente não deu pra ler tudo aqui mas vamos lá brigadão pela presença de todos vocês a live quem não assistiu toda pode voltar que ela vai ficar salva tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram e pode compartilhar Alex sucesso muito mais sucesso tá então vamos te acompanhar no KPE e vamos nos encontrar lá no Brasil Ride fechou valeu obrigado valeu pessoal até mais tchau 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 tchau